Copa Rede Mais, Record TV de Futebol Amador, a competição vem aí, 20 clubes divididos em 4 grupos, então gente, uma competição top, né? E aí, ao longo da semana, eu tenho mostrado aqui as equipes que participam da Copa Rede Mais. E agora chegou a vez do 23 de setembro. Olha o goleiro Marcão aí, experiente na área, roda! Boa tarde a todos, aqui é o goleiro Marcão da equipe 23 de setembro. Agradecer aí a Copa Record pelo convite para disputar essa competição, né? Um grande campeonato do Sul de Minas. E dizer que a equipe 23 de setembro está bastante focada em fazer uma grande competição e buscar esse título. Avante! Avante! Tá aí o Marcão. Curiosamente, o Marcão, ele teve belas passagens no profissional pela URT e também no Atlético Clube Três Corações, porque ele fez parte daquele histórico jogo contra o Galo, vencido por 4x2. Você lembra disso? Aham, lembro. O Marcão, ele teve passagem aqui no futebol amador, aqui de Varginha também, nesse último amador, que podia acompanhar de perto. Bom goleiro, um grande goleiro mesmo. E a estreia, gente, do 23 de setembro, no dia 8 do 4, anote aí, em Três Corações, às 3h30 da tarde, contra o Registânia. Você gosta de acompanhar o futebol amador? Teve recentemente em Varginha, agora teremos a Copa Rede Mais. Você gosta, hein? Gosto, acompanho bastante o futebol amador. A gente, às vezes, consegue ver grandes jogos e a gente, às vezes, não vê até no profissional, sabe, Marcão? Eu gosto muito de ver, gosto de ver muitos meninos que estão sonhando ainda, que são mais novos, que ainda têm o sonho de se profissionalizar, então dão tudo ali nesse campeonato. É muito legal de ver, eu gosto. E aí, dando sequência aqui na competição, gente, deixa eu chamar o próximo participante, já está na tela aí, o representante do Laje Futebol Clube, o Laje, que é lá de Maria da Fé. E o nosso parceiro, quem é? É o Nando. Vai daí, manda seu recado, Nando. Olá, Marcos. Olá, galera do programa Ataque. Aqui quem fala é o Nando, representando o time Laje, de Maria da Fé. Para nós é um orgulho muito grande estar jogando essa grande competição e representar a nossa cidade. Estamos montando uma equipe competitiva, com jogadores experientes e esperamos fazer um ótimo campeonato. Contamos com a presença da nossa torcida. Vamos, vamos, Laje. Vamos, vamos, Laje. Bem legal, pessoal animado, empolgado, campeonato muito organizado. Prova disso é, nesse sábado, dia 25 do 3, tem a pré-temporada da arbitragem. Olha que bacana, que organização, gente. Online, tem abertura oficial às 10h. 10h15, palestra com o presidente da Liga. Às 10h45, conduta da arbitragem e regulamento da competição. 11h30, aberto a falas. E meio-dia será o encerramento desse evento, da pré-temporada da arbitragem, coordenado pelo Júlio Silva, diretor de arbitragem da Liga Esportiva Tricordiana. Por esses detalhes, a gente percebe que o campeonato é muito sério, né, Henrique? É uma competição de alto nível, né? Se consegue fazer esse tipo de organização já para o início do campeonato, a gente tem certeza que vai ser um grande torneio. Pessoal, inclusive, já inscrevendo os jogadores, já são quase 200 jogadores que já foram cadastrados para o campeonato, tem prazo de inscrição, tudo certinho. Então, se você está com o seu time, né, inscrito na Copa Rede Mais Record TV de Futebol Amador, fique atento aos prazos. O programa está acabando, mas vou repassar aqui para você a primeira rodada para dar aquela moral que a Copa Rede Mais Record TV merece. No dia 1º, dia 1º de abril, em Três Corações, no Elias Arbex, 4 da tarde, tem Atlético de Três Corações e Cruzeiro de Nepomuceno. No outro sábado, gente, dia 8 do 4, o MEC joga em casa em Machado contra o Samanta de Paraguaçu. Também no dia 8, às 3h30, Santa Ritense e Seleção de Extrema. O 23 de setembro estreia às 3h30, como eu disse, contra o Registânia. O América de Monte Santo de Minas joga contra o Grêmio de Divisa Nova. E a Academia Consente pega o Serraniense, Consente Prefeitura de Guaxupé, tá bom? No domingo, dia 9, tem Iuracan de Itajubá e Vila Rica de São José do Alegre. E no Elias Arbex, tem Madureira e Vista Alegre. Muito jogo bom, né, Henrique? Muito jogo bom, muita oportunidade para o pessoal acompanhar. Jogadores que, às vezes, você conhece, né? Seu amigo aí da cidade vai lá, tá lá participando, você vai lá prestigiar. O legal da Amadora é isso. Sobre o Laje de Maria da Fé, ele folga na primeira rodada. Toda rodada folga, né? É uma equipe por grupo, afinal, o grupo tem cinco times. E o Laje estreia na segunda rodada, no dia 16 do 4, em casa, contra a seleção de extreme. Então, você que tem um time na Copa, já vai se programando, muita organização, segurança, para que tudo ocorra muito bem na Copa Rede Mais.